E aí galera, mais um vídeo aí pra vocês. Vamos cantar Recaídas do Henrique e Juliano com a participação em especial do nosso amigo Wesley, André e eu, Bianca Oliveira. Vamos lá, André! Me preocupa e apesar dos pesares eu sempre quero te ver bem E ainda vou além Em uma relação sei que não vai ser fácil amar outra alguém E hoje, mesmo separado, se tudo o seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo o espaço de tudo pra me enotar que eu Vivo e morro por ti Vem semanas que às vezes são muito em casa e caídas Às vezes Eu queria ter o poder de te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique na porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente Se eu pudesse te apagar da minha mente Meu coração sempre chora É sempre a mesma história Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história 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 Valeu Valeu Depois eu corto Eu pensei que você ia fazer tudo de começo Dá uma bicicleta pra não repetir muito que é mais legal no mundo Em vez de ficar fazendo o que eu dei Para